E aí pessoal, hoje eu vim trazer aqui algumas informações sobre a atualização do Amangas, né? A atualização do Amangas e também vim falar aqui sobre o mapa novo, o novo quinto mapa do Amangas que está chegando, beleza? Vou trazer algumas informações, então deixa o like se vocês querem que eu volto com o Amangas, sim ou não. Se não a gente tiver muito like, eu não vou mais trazer o Amangas, então deixa muito like aí e se inscreve no canal, beleza? Então pessoal, a Ineslot acabou aí soltando algumas informações sobre o novo mapa, né? Eles dizem que estão trabalhando o novo mapa, já fizeram o roteiro de 2022 e estão lançando aí alguns vazamentos referência ao novo mapa, tá? Tem alguns vazamentos e também tem algumas coisinhas aí referência ao novo mapa, beleza? Que eu vou mostrar tudo nesse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então arrebenta o dedo no like, se inscreve no canal e todo mundo comenta a hashtag vem atualização sem parar, beleza? Então vamos lá galera, a primeira imagem que eu vou trazer pra vocês aqui galera, é uma imagem que tem um tripulante, tá? Tem dois tripulantes aí, tá? Tem um tripulante rosa praticamente fora do espaço e tem um tripulante dentro de uma nave, tá? Essa nave aí a gente não sabe se é uma nave o novo quinto mapa, porque essa parte desse mapa eu não sei onde fica. Pra mim não existe no Amangas esse mapa aí, que parece ser um mapa, se eu não me engano galera, um navio, um barco, sei lá o que é isso aqui. Porque tá no espaço, então não é um barco, né? Mas, ali tem uma janelinha, então isso aqui pode ser uma janela de algum avião, ou a janela de alguma nave no espaço, né? Alguma nave no espaço, que é a nave orbital, aquela nave que a gente falou que ia ficar no espaço. Pode ser aquela nave lá que vai tá chegando, que vai ser o quinto novo mapa, tá? Se eu conseguir achar a foto aí de referência, eu te deixando passar. Se eu não conseguir achar, eu vou tá apanhando algum link de vídeo na descrição pra vocês verem como que é, tá? Mas, galera, é uma nave que é no espaço, tipo um satélite, e lá os tripulantes trabalham e faz todas as coisas pra lançar sinais pra terra, né? Então, isso aí pode ser uma referência sobre o novo quinto mapa, beleza? A próxima imagem, pessoal, é a imagem do mapa Skelde Remedore, nossa, é do novo mapa Skelde texturado, tá? Ele tá aí com algumas mudanças, tá? Ele tá ali com algumas mudanças, vocês podem perceber. Você olhando essa imagem, você vai ver as mudanças que tem, tá? Ali tem algumas mudanças na parte ali da elétrica, na parte da segurança, em outras partes aí, também tem outras mudanças, né? Ali na parte também do admin tem mudanças também, na parte ali também, é... Eu esqueci o nome, mas vou dar um zoom pra vocês, né? Essa parte também tem algumas mudanças nas caixas, né? Então, tem bastante mudanças nesse mapa aí, texturado, que foi praticamente reconstruído, né? A gente pode ver que na parte ali da informaria também tem uma mudança, tem uma pequena parte bem mais pra cá, né? Ele tem uma parte aberta agora, então ele já deu uma arrumada bem boa aí, tá? E esse mapa, se eu não me engano, ele é um jogo que a Inerslots tá fazendo com outra empresa, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Não sei se é uma fanart ou se a Inerslots tá trabalhando para trazer uma nova textura para o novo mapa Skelde, tá? Eu acho que na próxima transição o mapa Skelde vai estar desse jeito, tá? Eu acho que vai vir aí remodelizado, né? Vai vir aí top, top da balada, beleza? E a próxima imagem, pessoal, é uma imagem que tem um avião, né? Uma imagem... Olha, eu dei um negócio mexendo. É uma imagem que tem um avião, né? E ali tá os tripulantes trabalhando, construindo o avião. Também não sei se vai ser o novo mapa, vai ser um avião ou o que vai ser isso aí, tá? Mas eu acabei dando uma pesquisada e isso daí é uma pessoa que fez um vídeo falando que não é fácil criar um jogo e ter um jogo de sucesso, né? Então ele colocou ali o Amangas e o Inerslots acabou repostando sobre isso aí. Agora não sei se é uma referência sobre o novo quinto mapa ou se é só uma imagem também, só porque eles quisessem fazer, né? Mas esse mapa aí não tem no Amangas, esse avião não tem, esse novo mapa de avião não tem no Amangas. Então pode ser que venha algum mapa de avião desse estilo aí, tá? E agora eu quero ver com vocês, pessoal, comenta os comentários, se vocês querem que eu revelo a data, qual pode ser a data da atualização da manga, tá? Então deixa muito like, se inscreve no canal, deixa muito like mesmo aí, tá? Dê bem o dedo no like aí pra estar ajudando o canal, pra mim voltar com a Amangas imensa, tá? Então compartilha com o seu amigo que joga Mangas ou jogava, compartilha e deixa o like, galera. Deixa o like, é muito importante. Se todo mundo deixar o like, vai ajudar demais, beleza? Então esse é o vídeo, né? Tem alguns vazamentos aí, tem algumas referências aí. Agora comenta nos comentários qual referência você achou nessas imagens aqui, beleza? Então, galera, é isso aí. Deixa o like, se inscreva, vou ficando com o vídeo por aqui. E qualquer outra informação com isso aí, vou estar trazendo vídeos aqui pra vocês também, beleza? Então até a próxima e... Falou! 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 Obrigado.